Opa! Beleza pessoal, o ElGames com mais maravilha para vocês, estamos aqui no Ediscarles, resolvi jogar ele e parte com a tela, que ontem já ganhei um pouco de coisa, então talvez hoje de noite eu jogo, com o Gustavo pelo pau, tirar ele precisou para chegar no 66 para pegar o próximo passo, talvez hoje de noite eu jogo, com o Gustavo pelo pau, tirar ele precisou para chegar no 66 para pegar o próximo passo, talvez hoje de noite aí eu vou matar aquela pistola, eu estou pensando em como eu vou para a pistola, pensando em colocar uma arma com silenciador, né, para dar tipo, talvez eu vou até colocar, eu coloquei a Carve lá, mas a Carve está sem silenciador, né, aí a gente vê o que faz, mas vamos jogar esse caso, porque eu resolvi jogar a parte 3, vamos lá, né, está adiantado aqui na série, eu deveria ter apertado, acho que antes, velho, não é lá que comecei, ai, faltou compartilhar, compartilhar, nos dois lugares aqui dá para compartilhar aí eu coloquei o bagulho errado, é, aí 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 Então ela está arrumada. Quase que derrubei o outro headset. O headset no PS4 vou usar tanto depois. Não sei o que aqui na Twitch fica COD, terminar live, busca da MP, esquece, já tem coisa aí, não sei por que fica aí. Vamos lá, acho que compartilhei tudo, deixa eu mexer aqui essa porra. Só o tiroteio. Aqui se fosse jogar a Warzone, tá lascado véi, pelo menos aqui pra mim tem o Zigueira com 5000 e pouco e o Dark, 400 e pouca e, é tudo isso que eu sigo. Aí nas contas hein, também que a gente vai jogar outro jogo. Vamos ver onde eu dei respawn, né? Tinha uma missão aqui do lado, cadê a missão? A gente começa a fazer essas missão, tipo, tem que fazer uma missão para poder liberar o lugar para poder comprar, né? Ué, mas tinha uma missão aqui do lado, cadê? Tinha uma missão aqui do lado, é isso que eu acho mais estranho, a missão do Jota aqui do lado sumiu. Vamos esperar um pouquinho. Aí, não disse? Mas vamos fazer aqui do lado, vamos fazer já, né? Depois eu vou fazer a da menina aqui embaixo, aqui ó. Essa guard range. Porque talvez eu libere um negócio para poder jogar, tipo, tipo, chamar as caixas, as armas, as armas e os carros, né? E eu peguei uma arma de raio aqui, ó. Quando eu liberei essa parte aqui de cima, aqui ó. Puiaco, aí eu liberei uma arma de raio, alguma coisa. Se for aquelas armas que é infinita, vai ser bom, né? Vai dar ajuda. E aqui também, eu que eu liberei também essa arma. Caião elétrico, né? Aqui libera o quê? Um navio, ó. Aqui, aqui, cada lugar libera uma coisa, né? Aqui libera uma, a doze, né? Eu acho que eu creio aqui um avião. Ah, tem outra missão do sargento, eita, pô, quanta coisa aqui, missão desse cara. Ele tem outro lugar aqui. Cara, já tem um aqui também. Vai ter aqui no aeroporto, que eu liberei essa aqui. Nossa, isso vai ser longe. Pior que a gente não tem viagem rápida ainda, velho. Tomara que com essa aqui também libera viagem rápida, velho. Que puta que foda. Tiver que ir lá do outro lado do mapa. Lá na PQP, mano. Só coisa aí, viagem rápida é um helicópterinho. Não tem aqui, ó. Não tá tendo ainda, velho. Aí, não. Apesar que o bagulho do Hikki voando é rápido, mas não é... Nem se compara com viagem rápida, velho. Alguém não corre ainda? Vou fazer isso aqui, né? Ei, Rico! Aqui! Relíquia neste veículo vai reforçar o caso do Havi contra os Spinoza. Pode entregá-la para mim? Ah, tá uma papo. Essa aqui arma tava bugada no carro, velho. Bela caranga. Vai ficar do Dinis Bond. Vai ficar do Dinis Bond. Ah, que é, velho. Que coisa vai poder... Dinis bonder... Eu não vou ligar o rádio. Que eu não sei se a música tem coisa. Que coisa vai poder. Não vou ligar o rádio. Que eu não sei se essa musa tem coisa. Que eu não sei se esse rádio dá direito atual dessa mão. Então não arrisca não. Explosão, bomba... Parece que nesse jogo fica a série ao normal, velho. Vamos ver na corrida, né? Não! Obrigado, amassou todo o carro. Que engraçado, a partir de frente é amassar atrás. Tem algum bug nessa soft aqui, hein? Uou! Ai! Abre a mão! Abre a mão! Cuidado! Comentura! Comentura! Chega na sua! Helicóptero chegando para a missão. Central, ele vem, vem, vem! Vão terrestre! Abre a mão! É essa mesmo! Obrigado, irmão! Cuidado! Vou trocar no meu lugar! Evans! Vamos ver, vamos ver! Eu não estou fazendo! Fua! Zip! Encontrei um inimigo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Corre! Oh, God! Eu vou morrer! Eu tenho que... Não dá para atirar! O Bazuque eu sei que tem um monte de... Eu vou morrer! Caramba! A gente está atirando em mim! Bazuque! Eu estou roxando! Que maluqueu do caralho! A gente está atirando! Que maluqueu! A gente está atirando por aqui! Não vai ficar atirando! Caramba! Você vai jogar! Ah! Deus! Não vai ficar atirando! Cuidado! É Vielen! Ele me ajuda Ai Eu tenho que Ai 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 ai! Tem base, tem um sniper aqui Pega o tanque, miserável! Você não se importa? Agora vocês vão ver Tem que ver o tanque desmobilizado! A caminho! Tem que ver o tanque desmobilizado! 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 Oh my god! Oh! O que é isso? 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 O NPC me matou, velho! Ah, não acredito! Quê? Eu vou voar, vou voar o NPC do... O NPC aliado voa pra cima do meu helicóptero e me bate, velho! Ah, velho, vai tomar no brioco, velho! Vou cuidar do caralho, pô! O NPC vai me matar! Ai, cara! Vou descontar em você, só de raiva! Uh! Vamos dançar! Vamos! Eu acho que a minha vizinha tá traindo o marido dela. Ela sempre sai de casa no meio do dia, toda romadona. Tá tudo bem! Tudo bem! Tanto tempo de fora! Ah, mano! Obrigado, hein! NPC me ajudou pra caramba! Puta que pariu! Comu. Tanto tempo! Man10i! Crak, vacation na Rêve. Não, 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 nãooby pasa! Tanto tempo! Ah tá pra caramba mal não, Dr. McMann, É isso aí. Ah! 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 Tá ruim pra caramba ainda! Ah! 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 Aquela é a Uma da esposa de Otorongo desenterrada recentemente Parece que a enterraram com muito zelo É uma das esposa de Otorongo desenterrada Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver aqui dentro. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ah tá, eu estava achando estranho. Tchau. 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 Tá difícil cair essa pedra aqui. Cesta. Tchau. Vamos lá. A câmera se abriu. Caneta na mão. Ali jaz meu império morto. Fascinante. O império de Otorongo ocupava boa parte de Solis e possivelmente mais além. Ainda não faz muito sentido. Tenho que ter mais alguma coisa. Será que tem alguma coisa aqui? Não pode ter, hein? Alguma coisa aqui, ó. Bem aqui, ó. Depois eu vejo isso aí, velho. Mas primeiro, deixa eu... Deixa eu ir aqui onde eu tenho que ir mesmo. Tem um barãozinho também. Talvez eu mato esse barão aqui antes. Não, ele... O caramba. O caramba. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! E ai, ai? Ai, ai. Quem sabe o que você está estando aqui? Não tem uma coisa aqui. A situação está em viaja. Não tem o que a gente está aqui. Não tem uma coisa aqui. A situação está em viaja. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu... 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 Você vai forjar minha morte. A gente mal se conhece e já tô fingindo a sua morte. Relaxa, bonitão. Seu trabalho já tá quase acabando. Esse lugar tá mais trancado que cu de ostra na maré alta. Ai, eu amo Solis. Pega minha van. Chama a atenção da mão negra. Droga. Melhor eu achar um posto avançado da mão negra. Perdemos contato. Unidades, fiquem em alerta. Encerrando a busca de tomar patrulhas regulares. Vamos nessa. Sentão, inimigo avistado. Boa tempo. Inimigo em veículo terrestre. Não, não, não. O que é isso? Aqui é a central, inimigo é inativo, fiquem atentos O que é isso? 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 Como que eu chamo... Como que eu chamo... Como que eu vou... Chamar as coisas... Eu não sei como que eu chamo as coisas... Eu não sei como que eu chamo... Chamar as coisas... Eu não sei como que eu chamo... Eu não sei como que eu chamo... eu quero saber como que eu chamo as armas eu tenho que fazer a missão principal eu acho que vou ter que fazer uma missão principal eu vou matar esse balão aí vai fazer essa outra missão depois fazer esse balão aí depois vou fazer essa missão principal para ver se quer saber como que chama né entendendo que você a pintura Focada! 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 nós estamos com a rua acho que tem alguma coisa aqui um pouco ouvir acelera Vamos lá. 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 Fora! Equipe de tanques mobilizados. A caminho. Vira! 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 Central! Nós perdemos o inimigo de vista! Que? Eu tava foda! Eu fui avessado! Vira! Nascimento da Atenção! Atenção! Central, elemento e veículo terrestre. Equipe de tanques mobilizada. A caminho. Atenção! Atenção! República de banho e veículo terrestre. Atenção! 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 Jornal! Atenção! 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 Perdemos o elemento, central e agora Entendido, mas em perseguição Pela posta Olha o carro caindo Helicóptero chegando para a missão Helicóptero Mecha como a gente vai Meu Deus do céu, foi só que Não! Caramba! Caramba! Cuidado! Ele destruiu a ponte! Como vou fazer uma coisa? Ah, meu Deus! Boa palavra! Abenço! 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 Entendi! Abenço! Eu preciso disso! Oh! O que é isso aí, vai? O que é isso? Eu estou chegando para a missão. Central, elemento em veículo terrestre. Esticar as pernas. E aí, eu estou chegando. Eu estou chegando para a missão. Eu estou chegando para a missão. Eu estou chegando para a missão. Sai daí, sai daí! Eu estou chegando para a missão. 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 Central, já peguei a pessoa. Está na hora de se livrar desse carro, mas não usa nenhum tipo de arma. Precisa aparecer um acidente para proteger a fonte. Não vejo a hora desses rebeldes estúpidos serem esmagados. Ponham-se no seu lugar, idiotas. Já dei um jeito naquele passageiro. Nos livramos da pessoa e a fonte continua segura. As missões da escada dão bem, hein? Bom trabalho, Rico. Bom trabalho, Rico. Não sei se que ele cortou a perda. Eu tenho um número 2. Mas o que é? Eu não tenho nada, eu acabei de dar uma olhada. Eu tenho um número de armas, mas eu não vou usar nada. Ai, cara. Eu vou ficar com você. Por que o corpo está ficando aqui? Opa, opa, opa Oh meu deus do céu, cadê um helicóptero nessa pova que destruiu a rua? Eles estão altos para cá, não consigo alcançar, muito menos aqui. Cadê um helicóptero? Cadê um helicóptero? Cadê um helicóptero? Não consigo alcançar. Cadê um helicóptero? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, está assim no fio Eu quero falar tutorial Cadê minha arma que eu peguei? Ah tá, desce Aqui, essa aqui, caiu uma elétrica Ah tá, aqui eu tenho que chamar Ah tá, então é aqui que chama Pedido de suprimentos confirmado, cuidado aí Tem que ter jogado mais por meio Sargento, acredito que os pilotos vão se sair muito bem Precisa saber se tinha feito essa missão antes então da outra Ah, mas pelo menos peguei o pomposo Vamos nessa isso Estou chegando Mira, aonde a gente vai? Listo, cheguei aqui Enviando coordenadas Vai lá, vai bonito isso aqui, hein? Bela cidade Pobre cidade, sempre foi assim Antes dele se mudar para um castelo no céu O quartel general do Espinosa ficava em Nueva Vos Toda a grana está lá O pessoal de Coia se vira de outros jeitos Tipo vendendo informação no mercado negro para o exército do caos Qual é a informação? Só os olhos da mira Ei, liga o rádio, preciso de música Você leu meus pensamentos Não Graças Que maldito perreo, loco Vambora Agora não Nem posso Está ganhando Cê está cagando a coisa, se fazer isso aqui Não, gente Chega de mim só foi errado Acho que esse é o ponto certo valeu pela carona hardware disponha mira estamos aqui bom eu tô no centro de controle vem aqui sai daí, sai daí cara, sai daí vai passar aí dai e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai ganhar? Ah, que bom. Obrigado. 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 Está indo. Estamos avançando, mas nada disso importa, se não desativarmos as defesas do Iapa. Mais e eu estamos trabalhando nisso. Essas instalações abrigam protótipos de núcleos climáticos. E cada núcleo está conectado à rede de defesa do Iapa. Hum, as torres com artilharia. Sim. Se implantarmos um vírus naqueles núcleos climáticos, podemos mandar uma mensagem pela rede ferrando com o funcionamento das torres. Tudo quebra. Bum, acabou a artilharia. Daí só sobra nevasca. Uma coisa de cada vez, Mira. Fala mais das instalações que abrigam os núcleos climáticos. Essa é a Zona 1. É protegida por areia e vento. Mira aqui. Graças, Izzy. E aí, o que foi? Informações de um lugar chamado La Masmorra. É uma prisão escondida no deserto. Algo que a Gabriela disse. Acho que o meu tio Lanza ainda pode estar vivo. Se tiver, deve estar preso lá. E ele... Ele pode ajudar a entrar na Zona 1? Ele ajudou seu pai a construir o Projeto Yapa. Hmm. Mira. Se ele estiver vivo, eu acho ele. Aqui é a Zona 3. De acordo com a Izzy, ela não está na rede. Mas eu tenho um velho amigo, o Cesar. Ele tem uma teoria que pode ajudar. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. E essa... É a Zona 2. A gente não sabe muito sobre essas... Você pretende atender isso ou não? Eu não trabalho mais pra agência. Rico. Essas coordenadas ficam perto, olha. Não pode ser coincidência. Eu vou verificar. Estou mandando todos os dados importantes pra lente de RA. Ótimo. Vamos começar pisando no calo do Oscar. Vamos lá. 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 Não, eu só vou voltar com meus filhos. Ah, essa aqui é a missão principal. Ah, tem que começar a fazer as missãozinha. Agora dá para fazer viagem rápida. Ah, tem que começar a fazer viagem rápida. Ah, tem que começar a fazer viagem rápida. O que? Ok? Ah, tem que começar a fazer viagem rápida. 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 Vai pegar um carro de alta velocidade. Ah, tem que começar a fazer viagem rápida. Ah, tem que começar a fazer viagem rápida. Ah, tem que começar a fazer viagem rápida. Não, eu só quero voltar para os meus filhos. Mas eu estou pronto para rachar umas cabeças. Então, aqui estou eu. Envio de suprimentos a caminho, irmão. Envio de suprimentos a toda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô pensando que é infinita Cara, então qual que é a arma que é? sei lá Será que é a arma de Vento ou a arma de elétrica? Tem uma arma que é infinita Que eu vi Ou nenhuma infinita velho vou tentar fazer essa região de conca para pegar aquela arma aqui eu vou até fazer aqui que de um lugar perto aqui para eu fazer viagem rápida o apesar que eu tô onde eu tô onde eu tô a não tá aqui onde pra caramba aqui pra cá também pra ativar o bagulho bagulho o mundo eu vou ver qual que é o mais perto que tem aqui acho que é nesse lugar que aí eu vou vou até aqui fazer essa missão né é revelar que depois de ver o conca que talvez você tem que ver aqui de rio del coisa aqui o canhão elétrico e qual que é o canhão de a arma de vento a arma de vento tem que ir aqui e ir para cá vai tentar pegar a arma de rai e a arma de vento vou pegar essas armas aqui é que eu vou exatamente fazer para poder liberar os carros né o navio as coisas né e aí o que é o que é o meu aqui é o que é o meu aqui é o meu É aqui lá, tem que fazer esses dois aqui pra pegar essas armas, quer ver qual das armas que é infinita, né? Agora deixa eu fazer ver. Eu vou ligar, eu tô de casa, às vezes vai pedir LX, vai pedir Xerox, eu vou mandar Xerox da sua identidade, que ele pode ser, vai pôr no seu nome, pode, é, mas eu falo, sabe, vai pedir do seu pai, vai pedir coisa, eu vou mandar, mas não te rocha. Ele pediu e falou, mas ninguém pediu Xerox nem nada. Não. Já vocês tiram aí, aí se tem coisa lá, aí vocês tiram e lá. Já vocês não pediu nada lá, então vocês tiram aí. Essas são os carros de rápida. Ah, droni, deixa eu lá, droni. Aqui ó, aqui ó, aqui já tá quase dando a hora, velho. Eu vou ter que fazer aqui, né? Tem que fazer a defesa aqui também, né? Aqui vai o que? Ah, uma 12. Tá bom, aqui ó, aí eu vou fazer aqui a outra, tem que fazer a principal também, né? vamos liberar os lugares também né que a gente precisa pegar uma arma que tem uma arma que é infinita velho acho que vai carregando né acho que talvez a escândalo é uma pilota para você chefe tem outra que está fechada e tem que chegar em tal ponto oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Também não tem ninguém aqui. Vamos lá. 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 Me morreu de novo. Vamos lá. 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 Ah, também não tem ninguém aqui. Não, 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 não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. O que é isso? ai não para rico já foi metade não é um bugado a doido aqui não é um bugado a doido aqui falta um minuto não sei né meu filho não eu gostei disso eu acho que beleza não conta ai que beleza não conta ai acho que eu consegui completar a nossa fazer de novo essa missão 30 segundos eu sei minha filha mas não 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 vamos não não é ai 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 m e ai sabia que ia dar merda ai e começou a bugar tudo a missão também eu acho que vou fazer essa missão só liberar o lugar e depois bater e depois continuar amanhã nunca meia tarde amanhã 2 minuto por quê? vambora Acho que vou fazer desse outro lado que está... Ai meu deus do céu! Ai sobe o boneco! Ai meu deus do céu! Falta um minuto! Tá movendo não? Essa doeu! Bela caramba! 30 segundos! Vai 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 vai! Ai meu deus não vai dar! Puta que pariu! Vai 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 vai! 10 segundos! Último! Cacete! Por pouco hein! O que vou liberar? Um barquinho! Deu curto nos detonadores! Parece que eles se comunicavam entre si! Deu pane no circuito! O que? As bombas já... Ah! Bacana! Ah! Que beleza! Seu brigado completo aqui e aqui de cima! Pra poder... Ah não! Aquele clínico entrou aqui ainda! Que beleza! Seu brigado completo aqui e aqui de cima! Pra poder... Aquele clínico entrou aqui ainda! O que? Pai! E aí? Aquele clínico entrou aqui! Aquele clínico entrou aqui! Aquele clínico entrou aqui! Aquele clínico entrou aqui! E aí? Aquele clínico entrou aqui! Aquele clínico entrou aqui! Há... Ele está aqui! O que é que ele está a levar? Ele é aqui! Em condição, Deu vacina! Um carro por exemplo! É! Ele é muito forte! Ele é de qualquer terreno! A lava apareceu aqui, vamos tentar fazer aqui, porque ai eu vou liberar aqui né, eu quero pegar a arma de raio, essa espera que eu não precisei de muito né, se não vou ter que começar a fazer os lugares aqui Eu ganhei um barco Aqui Aqui, olha. Estou cavando. Opa, tem carro rápida, fui até que tem carro rápida aqui, né? Por que você usar toda a vida dessa forma? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Maneiro! Nossa, mãe do céu, dá muito pouco, velho. Dá muito pouco, nossa, que misericórdia. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vi nada. Ainda não. Que isso? Eita porra. Eita caralho. Um cheirinho de ozônio. Ele pode usar armas ou não, não importa. O alvo é derrubado. O alvo é derrubado. Olha que beleza. Tem um carro. Não sei até ter um veículo perto desse ai agora. Ah que beleza. Sou obrigado por fazer com o veículo. Ah que dava para eu chamar né. Mas não sei se eu tenho esse veículo. Eu até chamo. Eu não tenho carro. Ah que beleza. Ah que beleza. Eu não tenho carro. Ah que beleza. Não tem nenhum veículo desse guardado aqui não. Podia ter né. Não tem nenhum veículo. Eu não tenho nenhum veículo. Não tem nenhum veículo. Eu não tenho nenhum veículo. O alvo é derrubado. Vamo nessa. Vamo, vamo, vamo. Vamo. O que eu faço? Camaia também. Desligo não ajuda não. Opa. Aqui ó. Ah... E aí é isso é perfeito brilhante é só isso é ótimo aqui também do lado agora parece um monte dessa né a tem coisa hoje eu coloco o galo que é mais perto daqui eu vou fazer isso aqui porque eu quero fazer isso aqui poder fazer isso aqui para pegar essa arma de raio quero ver a sala de canhão elétrico para fazer a transmissão vai ver se é infinito também aí eu troco no lugar do outro né com o outro no infinito e aí vou usando essa aqui mesmo essa aqui eu vou deixar para você sabe vou dando essa aqui e aí e aí e aí e aí e a galera tempestade a a tá achando que essa tempestade foi o que eu tenho aqui pelo ok e aí e e aí e aí e aí e aí e aí e aí a cola cola que fica mais perto aqui acho aqui fica mais perto vou solicitar aqui pode mudar o tipo como se fosse viagem rápida pode ser um copo do isamaradon tem que ser tem que ter a moto certa é só pra salvar aqui né tá esse pessoal vou nessa hora que eu vou parar até o final deixe o like compartilhe o vídeo se não o canal se inscreva temos aí quatro dias do canal segue aí deixe o like compartilhe o vídeo o que é o que é o que é o trigo o é eu não sei de onde eu vou começar aqui eu espero que seja daqui velho então a gente vai cuidar a gente talvez até faça essa missão que tá aqui perto né não sei tá andando se essa missão tiver aqui ainda a gente faz a gente tenta fazer essa aqui o objetivo é fazer essa aqui né fazer essa aqui pra gente liberar a arma de raio não acho que eu vou fazer aqui primeiro eu vou aqui e faço a missão da do negócio para liberar libero que eu tenho três com os quadrão aí aí depois eu vou partir para cá para tentar nessa aqui ó então aqui você tá com zero né e aqui a gente vai ter que ir aqui também para poder fazer que eu vou ter que fazer algumas missão velho estimular que sou obrigado a liberar também né tem isso né tipo aqui ó bicho aqui ó a área do deserto e aqui eu não tenho coisa para liberar mas eu vou fazer vou fazer também aqui né essa aqui também né eu não sei que tem outra missão da desse jeito aqui que eu vi eu vou ter que falar fazer essas missãozinha normal mesmo é que se ela se pior que essas missão dá muito pouco velho e dela velho a gente vê o que faz aqui então é esse pessoal vou indo nessa deixa eu ver o que que eu vou fazer eu acho que vai continuar daqui sem continuar gente coisa né tá isso pessoal vou eu aí deixa eu ver o like e compartilhe o vídeo se não é um canal se inscrito se não é um canal deixa eu ver para quem eu vou dar coisa acho que parece que eu vou dar aqui ó o que dá eu ia dar para o gabriel as coisas mas eles não estão fazendo live né não tem não eu vou passar para esse maluco aqui que está jogando guild gear strives é eu vou passar para esse cara mesmo que eu ainda estou no grupo do stream rock quando eu entrar lá eu vou ver para passar para o pessoal né é uma pessoa só mas é melhor que nada né então é isso eu vou passar aqui que eu quero até o safou que vão dar raio para dar raio para dar raio para o pessoal é o que tem aqui né para dar coisa então é esse vale aí pessoal deixa o like compartilhe o vídeo se não no canal se inscreva tem uns lives para todos no canal segue a gente aí deixa o like compartilhe o vídeo se não no canal se inscreva e também vai para o youtube consegue segue a gente aqui na twitter para chegar a meta de 200 seguidores né até o final do ano ou 150 já tá bom né mas melhor dos 200 mil ainda e eu peço a ajuda de vocês para a gente conseguir a meta de afiliado né não meta de três pessoas assistindo com frequência, quem puder acompanhar a live todo dia pra gente pegar essa meta né, pra eu poder pegar o filiado preciso de três pessoas assistindo com frequência então quem puder aí agradeço né, poder assistindo aí acompanhar as live, mas quem não puder, poder deixar a live em luck, deixar o luck né, que é deixar a live aberta né, enquanto vai fazendo algumas coisas, tipo deixar a live aberta assim, se eu for assistir, tipo se não der pra você assistir pelo menos você deixa aberta aí que já ajuda né, então beleza pessoal, vou indo nessa vou dar aqui um ride pro your run, tá jogando guildgear stream e é isso pessoal, eu aí fui, tchau gente volta mais tarde não tem nada pra dar 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 Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.